Olá, eu sou a Eleni Innoi da Nature Flores, eu sou paisagista, decoradora e designer floral. Eu tenho uma super novidade que é o meu mais novo curso, o meu primeiro arranjo de festa. Eu tenho alunas que querem aprender a fazer arranjos, porém não tem dinheiro para pagar um super curso. E muitas me pediram que querem fazer arranjos para a sua igreja, tanto para o púlpito como para as festas de casamento. Algumas até falaram que já fazem alguns arranjos para casamento, só que querem se aperfeiçoar. E eu prometi para elas que eu faria algo bem econômico que cabe em qualquer bolso. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Seria bom se você mesmo que não tenha nenhuma experiência, através do meu curso, meu primeiro arranjo de festa, aprendesse na teoria, na prática, como fazer um arranjo de sucesso? Bem, se você disse sim, fica até o final, pois eu tenho um super bônus para você. Imagina você fazendo lindos arranjos para a sua igreja e decorando festas e se orgulhar a ouvir elogios da sua obra de arte? Nossa, isso faz um bem para a gente. Eu, quando crio um arranjo, eu recebo, às vezes, super elogios, tipo, você tem mãos de fada. Eu acho graça, mas eu amo ouvir isso. Sabia que aqui pode estar começando uma nova etapa na sua vida e pode até virar uma profissão? Neste curso, você não precisa ter nenhuma prática. Apenas as flores de boa qualidade, um lindo vaso e as ferramentas básicas para começar a trabalhar. Você irá aprender em detalhes e na prática como escolher as flores e folhagens, fazer as combinações certas e decorar um vaso se atentando aos mínimos detalhes que farão toda a diferença no resultado final do seu arranjo. Sabemos que nem todas as flores e folhagens combinam com tudo, por isso é importante ficar atento ao tipo, cores, altura, na hora da escolha. E nem todos têm esse conhecimento do que deve ser analisado antes de iniciar a montagem de um arranjo floral. Além disso, outra dificuldade que pode encontrar é aonde comprar flores de boa qualidade. Mas na Natura e Flores, você tem todo o material que precisa para fazer um super arranjo. E você terá a segurança, pois eu vou estar te ensinando e analisando os seus arranjos em nossa mentoria. Então, se você deseja fazer arranjos de sucesso que possam decorar qualquer ambiente, deixa eu te falar como eu posso te ajudar. Eu vou te ensinar passo a passo como fazer um maravilhoso arranjo de festa. E não é só isso, eu vou te dar vários vídeos de bônus. Um vídeo extra será de como montar um lindo arranjo que você poderá usar na mesa de bolo ou mesmo em uma casa. Vídeo de ferramentas necessárias para fazer arranjos, porque em toda profissão você precisa das ferramentas corretas. Vídeos de como combinar flores e folhagens, vasos, galhos. E no final você terá o certificado de conclusão do curso Meu Primeiro Arranjo de Festa. Quando você terminar esse curso, você vai saber exatamente como montar um maravilhoso arranjo de festa, que poderá ser utilizado em vários ambientes e ocasiões, como para a decoração de um casamento, uma festa, uma casa, uma igreja ou mesmo um lobby de um hotel. Se você está animado, fica até o final que tem mais um bônus e imperdível. Este curso, o investimento é de apenas R$197,00. Está realmente muito em conta, mas agora no lançamento será de apenas R$97,00 ou somente R$12,00 de R$9,70,00. Acho que você deve não estar nem acreditando nesse valor da promoção. Mas além desse desconto de R$100,00, eu tenho mais uma surpresa bônus que eu prometi para você. Mas antes, vejo que algumas alunas estão falando do curso. E os cursos são muito bons, a gente aprende bastante. Estou adorando esse curso. Vale a pena quem quiser fazer. Estou amando e são muitas dicas que a gente, assim, só pesquisando na internet, às vezes a gente não acha, né? Dicas utilizadas no curso, muita informação, muito detalhe e estou gostando muito, porque isso vai agregar muitos, né, de um salão de festas, que nós queremos agregar a parte de decoração juntamente com a locação do espaço. Ficou animada? Vamos lá, você também será um super sucesso. Você vai ganhar 30 dias na mentoria do meu grupo de alunas VIPs do WhatsApp, aonde você posta os seus arranjos e as suas colegas comentam e toda segunda-feira eu mesma vou estar comentando sobre o seu arranjo. Não é fantástico? Imagina tudo isso por apenas R$12,00 de R$9,70. Isso é um sonho. Talvez o seu sonho agora poderá se tornar realidade. Lembra que eu sempre digo? Nunca desista dos seus sonhos. Para você que ficou até o final, eu vou te dar um outro extra bônus. Somente para as primeiras 10 alunas que se inscreveram, vão ganhar esse extra bônus de 2 meses de mentoria. Você deve correr, porque são apenas 10 vagas para ganhar 2 meses de mentoria e a mentoria começa em uma semana. Faça sua inscrição agora usando o link do curso. Se tiver mais alguma dúvida, manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp. Um super abraço e te vejo na mentoria.